Música Olha aí, começou a sair uma aguinha na barragem Bonito, viu O Poço do Rio vai encher de novo Olha aí, gente, que mais bonito, viu 24 de maio 2020, tá vendo, ó Corri com água de novo É bom demais, ó Ó a glória, em nome de Jesus E aí Tchau, tchau.